Olá gente, tudo bem? Claudio Brito falando. Esse vídeo é sobre como vender mentoria. Eu já tenho vários vídeos publicados aqui no canal falando de preço de mentoria, falando como é que você pode alavancar a sua autoridade com a mentoria, mas nunca falei exatamente do processo de venda, tá? E eu vou trazer aqui alguns aspectos novos para a gente olhar sobre prismas mais recentes. Vamos olhar o seguinte, toda vez que você vende a sua mentoria, você está trabalhando com o outro, certo? E o processo de venda é um processo que você precisa de uma estratégia, que você precisa de um formato para vender. É disso que eu vou falar nesse vídeo. Então fica comigo, que até o final você vai ter vários insights sobre como você pode melhorar o teu processo de venda da tua mentoria, tá? Lembrando que um processo de venda, ele precisa começar com o cliente. Tem muita gente que fala muito e se cansa, dissipa energia e não consegue vender exatamente o que ele está oferecendo. Não fica claro para o cliente o benefício e não ficando claro ele não tem valor, né? Eu não consigo pagar por algo que eu não sei o quanto vale. Minha dica principal aqui é você investigar antes de começar a vender, tá? Como é que eu faria uma venda na prática? Imagina que eu estivesse frente a frente com você, tá? Eu iria identificar qual é hoje a tua principal dificuldade. Então vamos a um teste aí. Oi, Ricardo, tudo bem contigo? Como é que está o teu dia? Ah, está legal e tal, não sei o quê. Você está onde? Ah, eu estou falando de cascagem. Ah, como é que está o clima aí? Poxa, eu estou em Lisboa e tal, trocar uma figurinha. Quebra-gelo é sempre importante. Ricardo, fala um pouco da tua carreira de forma resumida, né? Resumidamente, o que você fez até hoje? Como é que você se desenvolveu? Aí o Ricardo vai falar, né? E eu vou já tomar notas de alguns pontos. Ricardo, qual é a tua principal dificuldade hoje? Vamos dizer que a principal dificuldade do Ricardo seja vender a mentoria dele, vender o conhecimento dele e assim seja, tá? Eu tomo nota disso, tomo nota de outras coisas que ele pode falar e aí eu vou falar para ele o seguinte, Ricardo, você tem interesse em descobrir um método para facilitar esse teu problema, para resolver de fato esse teu problema, melhor dizendo? Na maioria dos casos o Ricardo vai dizer sim, claro, estou doido procurando isso. Legal, então imagina o seguinte, Ricardo, quando você está vendendo, você está falando com alguém, então significa que você deve primeiro descobrir quais são as dores dessa pessoa para entregar o que você vai entregar, tá? Beleza? Compreendido isso sim, tudo claro, é isso mesmo, legal. Então é o seguinte, toda vez que você está vendendo para alguém, você tem que aprofundar na dor dela e tem que escolher uma dor para resolver. Por que uma dor? Porque senão você corre o risco de falar com muita coisa, tentar resolver muitas dores e não resolver nenhuma. Então para evitar isso, você vai escolher uma delas e vai trabalhar essa dor em específico. Com o passar do tempo, o que vai acontecer? Você vai falar com essa dor de diversas maneiras, trazer diversas soluções, vai produzir vídeos, conteúdos, etc. Fechou isso aí, você vai chamar a tua pessoa, a pessoa que está sofrendo essa dor e que quer resolver, para a ação. Quando você faz isso, você vai ter que oferecer uma solução e oferecendo essa solução, você vai ter um preço. Faz sentido para você esse caminho? Na maioria dos casos, de novo, faz. Eu posso também trabalhar slides que deixem claro o momento e o formato de como eu posso oferecer isso. Isso aí vai mudar significativamente o quê? A percepção do seu cliente. Então perceba o seguinte, você está fazendo primeiro um trabalho horizontal de descoberta do cliente, descoberta da dor e depois você vai fazer um trabalho vertical. Você vai aprofundar e trazer, uma vez que você encontre, que veja que realmente tem mercado para isso, as pessoas estão dispostas a pagar para isso, nesse aprofundamento você vai trazer diversas coisas aí que são importantes para que a pessoa do outro lado entenda, para que a pessoa do outro lado faça uso do que você está oferecendo. Então, o que muita gente não compreende é assim, a maioria das pessoas fica no raso mesmo, elas não aprofundam. Então, quando eu fico no raso, eu acabo falando com muita gente, por exemplo, eu, em uma experiência anterior, via Accelera Startups, eu falava com cinco pessoas. não falava bem com nenhuma, né? Eu falava com startup, com consultor, com empreendedor, com candidato a empreendedor, com professor, enfim, N tipo de pessoas. E eu não aprofundava em nenhuma. Só que se você está aqui na borda, se você está horizontal, oferecendo várias soluções para o mercado, você tem que se perguntar o seguinte, qual dessas soluções você já teve maior sucesso oferecendo, tá? O que que eu digo isso? Geralmente, sucesso financeiro. Olha, ah, eu sou consultor e eu trabalho com o lado financeiro, com a área de educação, com empresas, com empreendedores e por aí vai, mas a área de educação foi a que me deu mais retorno. Esse pode ser, por exemplo, o teu 80-20, pareto, né? 20% do teu esforço é responsável por 80% do teu resultado. E aí você vai focar nesse 20%. Isso significa parar de ficar correndo atrás de N soluções, N coisas para oferecer para o teu mercado e se concentrar, se especializar em uma delas. Com isso, você vai abrir o teu leque, né? E vai conseguir expandir o teu negócio no aprofundamento, não é na horizontalidade. A horizontalidade, gente, ela é importante, ela é interessante somente quando você está numa fase depois do teu projeto. Quando ele já virou um negócio, ele já está sustentável. Esse aprofundamento que você entendeu aqui já foi amplamente explorado. Aí você corre, digamos assim, que sejam poços de petróleo, né? Você já perfurou um, ele já está em franca expansão, né? Você já está enchendo 100 barris por dia de petróleo com ele, aí você sai para explorar outro, né? Então é mais ou menos assim que você deve pensar. O que a maioria faz é o seguinte, sai pelo campo procurando poços, encontra um, passa para outro, abre outro e nenhum deles fica bem explorado. O que que isso sugere, né? Abre espaço para outras pessoas irem lá explorar. Então, a mesma forma, a tua mentoria, ela deve trabalhar dessa forma, né? Dentro dos nossos treinamentos, a gente entrega um formato. Um formato para você trabalhar com pessoas que estão em transição de carreira e um formato para você trabalhar com empreendedores. Agora, qual é o formato que eu devo entregar? Depende da tua experiência. Você pode começar com o formato base que a gente entrega, né? Que é o de transição de carreira, vale para profissional e vale para empreendedor, mas depois você vai ter que oferecer algo diferente, né? Pode ser, por exemplo, o lado financeiro, se você domina. Pode ser o lado do marketing digital, se você domina, né? O que eu digo dominar é principalmente ter retorno com isso. Perceba um detalhe também muito importante. O que você vai oferecer depende muito do retorno que você tem tido com isso, tá? Então, por exemplo, você oferece uma mentoria de marketing digital, qual é o retorno que você tem tido com isso? Aí você precisa ter tido retorno com você ou alguém que você ajudou ter retorno com o que você ensinou, tá? Das duas formas, você vai conseguir chegar lá. Agora, é muito importante que você tenha essa visão estratégica do negócio, senão você se perde num mar de muita informação e pouco resultado. Por isso que a gente tem profissionais fazendo várias coisas ao mesmo tempo, né? Correndo realmente para várias pontas aí. Uma hora ele é consultor de finanças, outra hora ele é coach, outra hora ele é consultor da área de educação, enfim, ele não faz nada bem porque ele tem aí milhões de coisas para fazer. Então, seja mais específico, seja mais direto, mais assertivo quando você fala com a sua persona. E assim, há grandes chances da persona te perceber como forma diferenciada e realmente fazer com que você tenha aí um retorno substancial com o que você faz. Espero ter ajudado. Esse foi um vídeo produzido com muito carinho para você. Espero que ele tenha impacto aí no teu negócio como mentor, como coach, como consultor e como profissional, porque vários dos insights que eu trouxe aqui servem para todos esses profissionais. Muito obrigado mais uma vez. Te vejo no próximo vídeo.